Opa galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trazendo pra vocês mais um episódiozinho de Mafia Remake, continuando aí, então, exatamente de onde a gente parou, eu espero que gostem, então já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito pra tá acompanhando os próximos vídeos aí do canal que tá saindo, certo? Então, bora lá, sem mais enrolação, vê o que nos aguarda, logo mais então. Seu sortudo desgraçado! Musiquinha de ação já aqui, mano. Acho que continua exatamente de onde a gente parou, não? Talvez, ou a gente tá numa fuga muito aleatória aqui. Oh, caraca! Ah, pode parar esse cara... Esse cara aí foi o que enviou os capangas lá pra gente, pra ter matado a gente, né, velho? Lá no restaurante com o Salieri. Ai meu Deus! Ah, cara! Certo! Ah, claro! Ah! 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 One, two, três. Ah! Eu acho que é pior, hein? Nós poderíamos estar com você em frente da traininha. Ele só tem um bom break, é tudo. Sergio Moreira sempre foi sorte. Ele foi criado com mais brains do seu irmão, é certeza. Vamos, vamos, vamos. Não, você te deu oferta esse trabalho. Você tem um espécie de espécie de espécie. Vamos, vamos, o cara que matou Galati, vamos, vamos. Tommy aqui tem todos os políticos que estão preocupados. Talvez ele pode colocar Sergio no chão. O que eu preciso saber sobre esse cara? Além disso, ele tem um braço de espécie de espécie de espécie de espécie. Sergio é o top-segador de Moreira. Ele controla as unidades, que significa que ele controla as doces e ataca tudo que é importado na cidade. Nós matamos ele, e uma grande parte de Moreira vai ser eliminada. Algumas ideias de como chegar a ele? Eu não quero acabar em um árvore como esses dois. Você vai se arrastar os os esforços. É um trabalho custom. Attachá-lo para o starter debaixo da sua carro. Ele vai ser uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. É seguro que o carregue. É, não se arrasta. Esqueça-lo. 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 É, é seguro. Eu vou cuidar de você. Beleza, então. Missãozinha aí dada pra nós. Vá à casa de Sérgio. Ok, então. Eu acho que esse cara aí é irmão do Morello, não é, mano? Lembrando, rapaziada, que se você ainda não está acompanhando a série aí, cardezinho aí em cima, a playlist de máfia, certo? Pra vocês estarem acompanhando aí essa reta final. Eu acredito que esteja no final, né? Porque, porra, essa guerra toda aqui já... É, isso deve ser o carro do Sérgio. Como eu vou entrar nisso? Opa, calma, não. Jamais. Se eu entrar ali, talvez ele me vê, né? Acho que não... Ah, o muro não é pulável ali, então não tem como eu ir por trás. Será que ele me vê, velho? Não entrando aqui. Ou o NPC realmente é zoado? Beleza. O NPC é zoado, é isso. Segura aí, velho. Tem coisa aqui? Onde? Tem coisa ali, ó. Calma a boca. Shhh. Stealth. Stealth, guys. Stealth, stealth. Ai, meu Deus do céu. Não, alerte a vizinhança. Shhh. Como é que eu planto a bomba, caralho? Como é que eu planto a bomba, rapaziada? Aqui. Shhh. Que isso? Faz barulho não, faz barulho não. Sai, sai, sai. Caralho, rapaziada. Quase deu ruim. Que isso, Tommy? Tá correndo por quê, velho? Que medo, velho. Nossa. Quase deu ruim. Só um passeio à tarde aqui, mano. Sei de nada. F. Ai. Meu amigo, rapaz. Deu tudo errado. Não, não, não. Não! Oh, Deus! Tommy, o que está acontecendo? Pegue, pegue, pegue. Vinny. Ahead, Owen, Ben. Ei, põe isso juntos, Tom. O que aconteceu, aconteceu. Não há nada que você pode fazer sobre isso agora. O sorteio de sergio está saindo. O que? O que você está falando? Sam e Pauli o encontram. Ele está no restaurante de Jorge. Você precisa chegar lá rápido. O que você está no restaurante de Jorge. O que você está no restaurante de Jorge? Caralho, velho. Meio que eles sabiam, né? Que o... Que o cara não estava aqui, mas não tinha como me ligar, velho. Porque não existe celular. Vamos vazar só. Eu sou testemunha. Eu não podia nem estar saindo daqui. De acordo com as leis. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu... Sofro um acidente aqui. Pausa não, fio. O maluco para no meio da estrada. Aí não. Ih, deu ruim. Rapaziada, eu vou ter que fazer um corte aqui por dentro. Porque... Deu ruim. Oh. Safe. Cadê o Pauli? Ah, está aqui. Você está bem? Sim. Isso é uma bomba de carro. As coisas foram para o lado. Nós poderíamos tirar uma batalha depois. Agora nós temos que pegar aquele bachado. Vamos lá. O que é? Nós temos um mensagem do Sr. Salieri. Não! Quem é? Caralho, mano. O Tommy não... Puta merda. Estou de cover já. Vambora. Pegar aqui. Mano, o Tommy não está... Não está conseguindo, mano. Matar inocente, velho. Porra, Tommy. Ninguém disse que ia ser fácil, mano. Os caras morrem. Caralho, velho. Vambora. 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 O cara era meio blindado. Puta merda. Motorcycle. Nossa, velho. Vambora. Acelera. Acompanhe o Sérgio. Só acompanhar. Não preciso matar, não. Então... Aí que é pior mesmo. Que eu... Nossa. Calma aí, mano. Motor é mais fácil, velho. Nossa, não é mais não. Retira o que eu disse. Quase deu ruim. Se eu bater, eu saio voando. Ai! Vai dar ruim, rapaz. Motor é ruim. Motor é ruim demais. Nossa, a moto é muito ruim, velho. Olha o jeito que essa porra vira. Qual foi, velho? Eu estava mó longe. Agora que apareceu isso pra mim? Vai, vai, vai. Ah, são eles aqui? Vamos, rapaziada. Ai! Dá licença, rapaziada. Nossa, mano. Cadê a trilha sonora, velho? Nossa, os carros brotando aqui. Nossa. Ui! Nossa, eu vou rampar muito, né? Alguma coisa, velho. Nossa, a moto tá perdendo controle, velho. Ui, ai! Puta merda. Tá bugado, velho, o jogo. Não é possível, velho. Porque eu não tô caindo de nada. Essa perseguição, velho. Vai durar quanto? Ferrou. Sai, rapaziada. Nossa, velho. Ainda bem que a sua tá quase limpa, velho. Porque pelo amor de Deus. Vai dar ruim. Puta merda. Não, que descer da moto o quê? Caralho. Vambora. Nossa, velho. Dirigindo máfia é horrível, velho. Por que que eles não fizeram... Estão em direção melhor, velho? Olha isso. Ah, mano. Eu não quero perder eles, velho. Eles pararam? Pararam. Caralho. O que vocês estão fazendo? Matem essa puta! Deu ruim pra você, fio. Deu ruim pra você também. Que é poucas. Que é poucas. Não tô entendendo. O que que é isso? Por que que tá marcado aqui? Nossa, vou matar ele com uma escopeta. Tô nem vendo. Quem tem mais escopeta? Quem? Ah, não. Eles tacaram aqui. Mas o que que tem aqui nesse carro, velho? Nossa, beleza. O carro explodiu do meu lado do nada. Tinha um molotov ali, mas nem explica. Porque a porra do carro não tava nem pegando fogo. Horrível, horrível. Ele tá vindo desse caminho! Ele tá vindo depois de mim! Não. E aí? Vamos ver! Cover! Got it, guy! Hits a four! Got it! Got a shot! A arma do desgraçado ficou lá em cima ainda! Ah, tem munição aqui! Top! Não! Meu Deus, tome! Ele explodiu ali! Mais suave! Ele explodiu ali! Mais suave! Ele explodiu ali! Ei! Ei! Por aqui! Meu caralho, viu? Tem coisa aqui dentro? Tem? Nossa! Me fala que eu peguei checkpoint, velho! Pelo amor de Deus! Fudeu! Tô nem aí, mano, se eu vou gastar tudo na minha munição! Morri, morri, morri queimado, morri queimado! Morri queimado! Não! Por que que o bagulho explodiu, velho? Que que explodiu aqui do meu lado? Tomou, na boca, foda-se! O maluco não morre, ó! Tem alguma coisa aqui em cima? Vida, sei lá! Não tem nada, velho! Só tristeza! Quem me pegou? Você me mamou, isso sim! O que é isso? O que é isso? Uf! 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 Ai, me matei! Se esconde! Nossa, velho! Que que pô foi esse? Mano, os caras tomam 35 tiros e não morrem! Não era pra ser isso aqui clássico, velho? Não era pra ser mais real isso aqui? Ah, nem fudendo! Quem me matou? Tem sniper nessa porra? Esse cara é um desgraçado, velho! Olha isso! Mano, o cara tá pegando fogo e não morre! O que eu tenho que pagar? O que eu tenho que pagar para você? Meu Deus, ele matou eles! O que eu tenho que pagar pra você? Você vai te matar os docos! Segura! Tô quase subindo lá pra pegar o bagulho dele Acho que eu vou, hein Pegar o sniper dele Não dá? Cadê o sniper dele? Caiu? Meia, aí eu me ferrei Por que ele tá atirando aí, que nem louco? Eu vou te fazer rápido Cala a boca aí, viu Vai dar ruim, mano Isso aqui é uma escopeta Eu vou me ferrar muito, velho Não tem bagulho de vida aqui, não? Se eu tomar um tiro, eu vou de base Yeah Você não morre, velho Quê? Gacha quem? Gacha não Meu Deus do céu, velho Meu Deus, alguém me ajuda, velho Ai meu Deus, eu não posso pegar esse sniper Um monte de lugares para olhar Nós vamos encontrar você, foda-se Fica em cobertura Nossa, velho Molota, molota Molota, molota Mano, os cara não morrem por molotas Tem um aqui Tem um aqui Morreu O que? Acho o jeito de entrar na estação Ah, tá Eu achei que era arma, velho Empilhada Mas é coisa Alavanca Mano, que missão, velho Hein, velho O que? O que eu falei? Ah, beleza Melo que toma dano Se eu pular aqui Foda-se, foda-se, o que aconteceu? Algum tipo de foda-se Exatamente, cara Munição aqui Vocês é burro, velho Tá com o molotov todo errado assim O que é isso, velho? Essa aqui é melhor? O que? Ouviu alguém falando Mate o Sérgio Vai tomar só uma mão na cabeça, Sérgio Tomou Não morreu Você acha que você é o cara que vai me matar? Você acha que você é o cara que vai me matar? Você acha que você é o cara que vai me matar? Você acha que você é o cara que vai me matar? Você acha que você é o cara que vai me matar? Você acha que você é o cara que vai me matar? Você acha que você é o cara que vai me matar? jogou ali, já era pra ter explodido em dois segundos o negócio e ele teleportou lá pra fora. Nossa, velho. Cada dia a mais, cada capítulo tá bem mais difícil máfia, velho. Pelo amor de Deus, velho. Mas então é isso, rapaziada. Mais um capítulo concluído. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se possível, o seu comentário e o seu compartilhamento me ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações pra estar recebendo os próximos vídeos, certo? Então, é isso aí. Um grande abraço do pai. Vocês são foda. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau!